Todos com a atenção, oi da partida para o quarto páreo, vai tomando a ponta junto a Ser Quintena, Astro Verde atacado lá por fora por Neve Fuff, Laika King por dentro. Brigam pela primeira colocação, Lapa Palace em terceiro, Capitã América lá por fora em quarto, forçou, tomou a terceira, Lapa Palace corre em quarto, em quinto Astro Verde, em sexto Vinho Branco, em sétimo afastado o combate estrelar. Brigam pela primeira colocação, Lapa Palace em terceiro, Lapa Palace em terceiro, Capitã América corre em quarto, Astro Verde em quinto, Vinho Branco em sexto, combate estrelar em sétimo, pisaram os oitocentos e lá por fora, Capitã América de golpe. De quarto, tomou a ponta, livrou cabeça e pescoço, Laika King em segundo, Lapa Palace em terceiro, Neve Fuff em quarto, Astro Verde em quinto, Vinho Branco afastado em sexto, contorna a curva de chegada e entram pela reta, final virou na frente, Capitã América colou na Ser Quintena, o jogo olhando para trás, tem dois e três, Lapa Palace em segundo, Lapa Palace em terceiro, Neve Fuff em quarto, em frente às tribunas especiais, na ponta é Capitã América, tem boa folga, dois e três, cobre vantagem, Lapa Palace por fora, corre em segundo e tenta descontar sobre o ponteiro, Capitã América com a ponteiro, piloto, passa um chicote para a canhota, ele tem dois e três, Lapa Palace, corre em segundo, cá por fora, Vinho Branco, inicia uma boa atropelada, tomou a quarta, tomou a terceira e lá por dentro, Capitã América com a ponteiro, o Vinho Branco na atropelada, comprida, avança por fora, tenta a segunda e vai descontando sobre o ponteiro, e o Capitã América tá brigando, ele tem cabeça, tem pescoço, avança o Vinho Branco por fora, cruza uma faixa final, primeiro para Capitã América, em boa direção de tampinha, depois Vinho Branco, Lapa Palace, combate estrelar, neve fofa, Laika King, até a estroverde o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gávea, noção da vitória para a meia dúzia, Capitã América.